Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo vídeo desta terça-feira. E nosso tema principal é a cuidadora do Alvorada. Prestem atenção, que situação embaraçosa, tá? A revista Oeste, através da Lei de Acesso à Informação, pediu os dados da carteira de vacinação da Janja. E a resposta do Planalto foi a seguinte. Não vamos fornecer porque ela não faz parte do governo. Mas, peraí, ela não tá em Paris representando o governo brasileiro? Ela não viaja pra cima e pra baixo com o Lula representando o Brasil? Nós não bancamos as despesas da Janja? Então ela tem, sim, a obrigação de fornecer essas informações. O que estão tentando esconder da gente? Nós sempre soubemos, né, galera? Sempre soubemos. Detalhes daqui a pouquinho. Antes disso, outras matérias. A primeira é sobre as Olimpíadas, tá? Atletas encontram vermes na comida da Vila Olímpica. Que Olimpíada vexatória. Já tivemos o escândalo do Rio Sena. Vários atletas apresentando sintomas de envenenamento após nadarem na água imunda do Rio Sena. A delegação da Bélgica desistiu da competição. Tivemos também um medalhista de ouro olímpico, um nadador italiano, dormindo no parque porque não aguentava mais o calor da Vila Olímpica. Porque não colocaram ar-condicionado. Pegada verde. Faltava proteína também no refeitório da Vila Olímpica, né? Isso desde o início da competição já estavam reclamando. E agora encontraram vermes na comida. Incrível, né? Incrível. Eu vejo muita gente falando que isso é uma lição, né? Pro brasileiro colocar de lado o complexo de vira-lata, porque as nossas Olimpíadas foram impecáveis. Se você for falar da parte logística, das instalações em época de Olimpíada, beleza, você pode dizer, nós fizemos um grande evento. Agora, a corrupção correu solta. Hoje o Rio de Janeiro está cheio de elefantes brancos que não são usados por ninguém, abandonados. Eu que jogo tênis, por exemplo, pessoal, as quadras olímpicas ficaram abandonadas desde aquela época. Recentemente, um grupo de pessoas começou a utilizar essas quadras para treinamentos de equipes, de jovens e tal. Mas nós temos um torneio da ATP de tênis profissional realizado aqui no Rio de Janeiro, num espaço improvisado no Jockey Club. Sendo que temos um estádio olímpico de tênis à disposição. Isso é só um exemplo. Só um exemplo. Então, não. Não dá pra dizer que nós fizemos uma Olimpíada impecável se, no final das contas, depois que os jogos acabam, é essa várzea. Brasil do PT. Vermes. Você lembrou uma vez que eu comi voltando da França, no aeroporto de Paris, eu inventei de comer num quiosque daquele de aeroporto. Eu cheguei aqui no Brasil, passei 10 dias com infecção intestinal, que, olha, eu devo ter perdido uns 10 quilos. Horrível. Nunca façam, nunca comam nos quiosques do aeroporto de Paris. Experiência própria. Barroso impede o exercício da democracia ao proibir o TCU de fiscalizar multas, diz a advogada. Eu vou discordar da advogada, porque se eu concordasse com ela, eu estaria concordando também com o uso errado, o abuso do termo democracia. Isso aí não tem nada a ver com democracia. Nada a ver. Democracia é uma outra coisa. Agora, o que o Barroso está impedindo é a transparência. Transparência. Se você disser, Barroso impede o exercício da transparência ao proibir o TCU de fiscalizar multas. Salve de palmas para a advogada. Talvez ela tenha tentado jogar o jogo deles. Enfim, é o termo certo na democracia. O que aconteceu, pessoal? Muitas vezes, condenados recebem multas. Na época da Lava Jato isso acontecia bastante. Ex-funcionários da Petrobras pagaram multas milionárias. E esse dinheiro vai para o judiciário. O TCU estava fiscalizando o destino dessas multas. O montante arrecadado através dessas multas. Aí o Barroso foi lá e falou, não, não. Pode parar de fiscalizar. Esse, esse, Barroso aí, é o cara que adora. De peito aberto, chega lá, pega o microfone. Sempre com aquele jeito teatral de falar. Eu sou um exemplo, eu sou o maioral, eu sou o iluminista, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá aí mais um exemplo. Tá aí mais um exemplo. É só uma máscara. Por que proibir, Barroso? Por que proibir? Né? Não tem aquele negócio. Vocês não gostaram de falar, quem não deve não teme? Tá devendo o que, Barroso? Seguindo em frente aqui, pessoal. Governo Lula bloqueia 500 milhões de educação para estudantes que concluem o ensino médio. Era tipo uma bolsa, né? Mais uma dessas bolsas que o PT adora dar. Ganha voto. São jovens ali concluindo o ensino médio. Vão tirar ali o título de eleitor e pensar, vou votar aqui no cara que me deu essa mamata, né? Pois é. Aí o Lula foi lá e anunciou o aumento desse programa. Chama Pé de Meia. Vamos aumentar esse programa, né? Foi aquele espetáculo e tal. Aí poucos dias depois ele vai lá e bloqueia 500 milhões de reais desse mesmo programa. Mas as chamadas que ficam, pessoal, são as positivas. Quem tá noticiando aqui esse bloqueio da maneira correta, como tem que ser noticiado, é a mídia de direita, como seja o Terra Brasil Notícias. Se vocês pegarem isso aí no Globo, no Estadão, na Folha de São Paulo, eles sempre dão um jeito de confundir. Porque as chamadas sobre o aumento do programa são, nossa senhora, são impressionantes. Mas essas, quando o Lula vai lá e corta esses 500 milhões, eles dão um jeito, de repente, eles conseguem até a proeza de desvincular uma coisa da outra. Incrível, né? É muito cinismo. Ainda bem que as mídias de direita fazem esse trabalho aí bem feito. Ministério das Comunicações apaga a postagem que tirava a Rebeca Andrade do pódio. A não ser que você mora em Marte, você sabe hoje quem é a Rebeca Andrade. Eu não vi, até agora, um segundo das Olimpíadas. Eu juro por Deus. Um segundo. A não ser que eu estivesse ali na televisão, vendo alguma coisa e passasse algum... Ou então na internet. Agora, eu parar pra assistir a Olimpíada, zero. Nem um segundo. Mas eu sei quem é a Rebeca Andrade, grande ginasta brasileira, que ganhou a medalha de ouro, tá? E aí o que aconteceu? A situação foi a seguinte. A Simone Billis, né? Nem sei como é que se pronuncia o nome dela. A Simone Billis Obiles, não sei. E uma outra ginasta americana ficaram em segundo e terceiro lugares. E, na hora do pódio, elas se ajoelharam e fizeram assim. Uma reverência à Rebeca Andrade. E aí, pessoal, o Ministério das Comunicações pegou aquela imagem, tirou a Rebeca e fez uma propaganda do governo. Se utilizando lá de uma ferramenta usada pelo Ministério, né? Que eles estavam ali promovendo. Então, arrancaram a menina medalhista de ouro pra fazer propaganda pro governo. Além disso, além disso, o time Brasil, né? Do Comitê Olímpico Brasileiro, pegou uma foto da Rebeca e colocou no fundo uma favela do Rio de Janeiro. Ela é paulista e nunca morou na favela. Agora, é negra. Então, a imagem que eles querem passar é essa. É uma menina lindíssima, super talentosa, negra. Ganha uma medalha de ouro olímpica. E vai lá e tem que botar a favela no background da foto. A gente tem que parar de romantizar isso, gente. Tanta coisa bonita no Brasil pra se mostrar. Botar uma favela. Nada contra não, gente. Mas todo mundo que mora em favela quer sair de lá. Todo mundo quer. Porra, pelo amor de Deus. E se fosse a realidade dela, vai lá. Se fosse a realidade da Rebeca Andrade, se ela tivesse nascido e tivesse sido criada em uma favela, beleza. Aí, tranquilo. Agora, não é o caso. Então, sabe, essa lacração enjoa. É nauseante isso aí. Governo, agora vamos lá. Vamos tratar aqui do nosso tema principal, a cuidadora do Alvorada. Governo se nega a informar dados de vacinação de Janja. Alegação. Ela não ocupa cargo no governo. Como eu já falei na introdução, pessoal. Nós bancamos as despesas da Janja. Não estou nem falando de despesa de casa, quando ela compra tapete, cama, sofá, carpete, roupa de banho, lençol de algodão egípcio. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Porque, em tese, isso passa a fazer parte do patrimônio público. Duvido muito que a próxima pessoa que ocupe o Palácio do Alvorada vai querer usar roupa de cama e roupa de banho do Lula e da Janja. Mas tudo bem. Em tese, passa a fazer parte da propriedade do governo federal. Agora, as despesas de viagem da Janja, não. com o interesse público em bancar a Janja viajando o mundo inteiro acompanhando o Lula. Mas nós bancamos. A Janja foi a Paris representar o Brasil. Estavam lá as fotos oficiais. Líderes, chefes de Estado, posando para fotos com o Macron, com a Brigitte Macron. E lá estava a Janja representando o Brasil. Foi aquela confusão para ela conseguir lá a credencial justamente porque ela não era do governo. No final das contas, conseguiram a credencial para ela. Então, se nós bancamos a vida de luxo da Janja viajando pelo mundo, então nós temos o direito, sim, de ter acesso a essas informações através da lei de acesso à informação. Foi o que tentou a Revista Oeste. Então, o que eles estão escondendo? O que eles estão escondendo? Lá naquela época, isso foi muito discutido. E aqui, plataformas. Não estou defendendo nenhuma coisa nem outra. Isso aqui é uma exposição de fatos. Existia muita suspeita de que pessoas que defendiam o uso das picadas, muitas dessas pessoas não estavam se vacinando. Então, nada mais justo que essas pessoas que defendiam, por livre e espontânea vontade, mostrem para a sociedade que realmente, não, eu estou pedindo aqui, estou exigindo que você faça isso, mas eu estou fazendo também, eu estou dando um exemplo. A Janja foi uma que fez isso. A gente teve exemplos. Randolph Rodrigues apareceu em foto como se estivesse tomando a picada. Depois ele apareceu em uma outra foto, no mesmíssimo dia, com a mesma camisa, segurando o outro braço. Será que ele tomou? Teve também o Lula, uma vez que ele foi ali tomar uma picada, e você vê as imagens ali, as imagens do momento que o Geraldo Alckmin supostamente teria dado a vacina para o Lula, é muito difícil você acreditar que de fato ele tenha recebido. Mas, beleza, isso é uma outra história. Agora, se a Janja fez tanta propaganda pró-vacina, reclamou tanto do Bolsonaro, porque ele supostamente sabotou a vacina, que é uma grande lorota, e nós estamos bancando a vida de luxo da Janja, ela tem que fornecer, sim, através da lei de acesso à informação, os dados da sua carteira de vacinação. Assim como o senhor cachaceiro. Estão escondendo alguma coisa. Talvez a Janja faça parte desse grupo de pessoas hipócritas que defendiam a vacinação em massa, obrigatória, e abriram mão de fazer a mesma coisa. Agora, na época do Bolsonaro era diferente. Vocês têm uma ideia, pessoal? O Conselho Tutelar foi bater na casa do Bolsonaro para cobrar a carteira de vacinação da Laurinha, que nem tinha idade. A Laurinha não tinha idade para que fosse exigida a vacinação dela. Mas o Conselho Tutelar foi bater lá. Teve gente vomitando na internet, dizendo que o Bolsonaro tinha que perder a guarda da filha porque não tinha vacinação. Vejam só que coisa louca. E, para completar, a Dona Michele, que não tinha obrigação nenhuma de mostrar, já não era mais nem primeira-dama, foi lá, pegou a carteira de vacinação dela e colocou na internet para quem quisesse ver. Estão inventando aí que eu tenho carteirinha de vacinação falsa. Está aqui minha carteira de vacinação. Fui vacinado nos Estados Unidos. Ainda postou a foto com o médico que fez a aplicação. Aí vocês veem a diferença. Uma família que é perseguida, mesmo que o Bolsonaro não precisasse tomar, que a Laurinha não precisasse tomar, e que a Dona Michele tenha mostrado o que tomou, perseguição imperável. Agora, com essa família de corruptos, a família cachaça, é o oposto. Ninguém cobra nada do Lula, e quando a Janja é cobrada, inventam uma desculpa para não fornecer as informações. E aí? Deixa aí nos comentários o que você acha. Você acha que ela tomou ou não a picada? Quem mais você acha que disse que tomou ou não tomou? Eu tenho alguns nomes, mas, inclusive, dois que eu tenho certeza absoluta. Em juízo eu poderia até comprovar o fato. Mas, o meu jurídico, se eu fizer isso aqui em vídeo, o meu jurídico pede as contas. Aí eu estou ferrado, gente. Mas é isso. Escreva aí nos comentários. Quem vocês acham que ficava lá exalando? Não, tem que vacinar, tem que vacinar, tem que vacinar e não vacinar. Um forte abraço e a gente se vê por aí.